Fala galera, tudo bem? Tudo tranquilo com vocês? Professor Wagner aqui do Física Agora Vai, seu canal aqui no YouTube. Tudo tranquilo? Para mais uma aula aqui nossa, que a gente vai falar um pouquinho sobre máquinas simples. E a gente vai falar isso relacionado à lei de Newton e também a relação de manter o sistema em equilíbrio. Vem com a gente, vem ser sucesso. Pessoal, a gente vai trabalhar com vocês o seguinte. Eu tenho aqui um sistema que eu tenho, vou fazer esse esqueminha aqui como se fosse um teto, ok? Nesse teto aqui eu vou prender uma polia, certo? E a gente vai verificar como que essa polia se relaciona e como que se relacionam as forças nesse sistema de polia. Então eu vou desenhar uma polia aqui, ok? Polia, gente, é aquelas rodinhas que a gente usa para inverter o sentido da força. E aí já vou dar a primeira dica para você. Numa polia como essa, que eu estou desenhando aqui, Numa poliazinha como essa, que ela é fixa, a gente vai ter exatamente essa consideração. Ou seja, na polia que é fixa, a gente vai ter apenas a inversão do sentido da força, certo? Então se eu amarrar uma cordinha aqui, nessa polia, ela vai simplesmente inverter o sentido da força que eu teria que fazer para puxar um corpo que está lá do outro lado, certo? Mas essa não vai ser nossa intenção nesse momento, porque a gente vai instalar nesse sistema algumas outras polias, chamadas de polias móveis, ok? Então eu vou instalar aqui uma segunda polia, que vai ser uma polia móvel aqui, vou deixar o cento dela aqui para a gente visualizar. E a gente vai instalar aqui então o fio novamente. Esse fio eu vou prender ele lá no teto, ó. Preso, certo? Então esse fio está lá preso, cara. Tranquilo? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa poliazinha aqui, e nela a gente vai ligar um outro fio. E nessa que a gente ligar ela no outro fio, a gente vai ter a possibilidade de fazer uma outra polia, certo? A gente vai fazer mais uma polia aqui, ó. Deixa eu tentar fazer aqui uma polia legal. Acho que está bacana, hein? Mais uma polia, e aí a gente vai passar esse fio aqui, ó. Passando o fio. Sobe, prende lá no teto. Vamos fazer mais uma? Última, hein? Deixa eu ver se tem outra cor aqui, senão a gente vai... Tem outra cor aqui, cara. Então beleza. Então a gente vai fazer o último fio. E nesse último fio a gente vai ligar a nossa última polia. Mas ficou chique demais, rapaz. Olha que legal. Então a gente tem aqui todo o sistema de polias funcionando nesse elemento aqui, ó. Beleza? Lá na parede. E aqui a gente vai descer o último fiozinho. E nesse fiozinho eu vou prender um bloco, tá? Vou prender um bloquinho aqui, ó. Certo? Então a gente tem exatamente essa situação aqui, ó. Acontecendo. Cara, a partir disso, eu quero trabalhar contigo a ideia de distribuição das forças nesse sistema. E eu quero que a gente entenda como que a força se relaciona nesse tipo de modelo. Para isso, a gente vai trabalhar com o seguinte, ó. Saca só. A gente tem nesse cara aqui uma força peso agindo. Chamada de PB. Peso do bloco. Então a gente tem a força peso do bloco. As polias móveis, deixa eu te falar como que funciona essa relação das polias móveis. Quando você tem esse peso aqui, nesse fio aqui, vai surgir uma força. Não sei se você está enxergando aí o vetorzinho que eu estou fazendo. Mas vai surgir uma força aqui que a gente vai chamar de força de tração. Chamada de tração no fio 1. Certo? E essa tração no fio 1, ela é igual ao peso do bloco. Porque ela só está reagindo ao peso, certo? Então essa informação importante, a tração no fio 1, é igual ao peso do bloco em módulo, né? Então a gente tem essa primeira informação. Porém, quando chega na segunda polia, essa força se divide em duas partes, cara. Ela vai dividir uma parte para cá. Então vai gerar tração nesse lado do fio. E vai gerar tração nesse lado do fio aqui, ó. Que eu vou chamar de T2 e T3. Mas, embora seja o mesmo fio, a gente tem a força sendo distribuída em duas linhas, certo? Então é como se eu pegasse uma sacola e segurasse em um único fio. Ou pegasse a sacola e segurasse em dois fios. O que vai acontecer? Vai ter uma distribuição dessas forças, certo? Ou seja, aquela tração 1, que era igual ao peso, ela se distribui em tração 2 e tração 3. E a tração 2 mais a tração 3 é igual a tração 1, que é igual ao peso do bloco. Você percebeu o que está acontecendo? Significa dizer que a tração 2 ou a tração 3, cada uma delas, segura metade do peso daquele bloco. Certo? A gente está só dando nomes diferentes para essas duas trações, embora seja o mesmo fio. Só para a gente poder representar esse sistema. A tração 3 sobra aqui e vai abrir para a gente, aqui no nosso esquema, duas novas trações. Que é a tração de número 4 e a tração de número 5. De novo, é o mesmo fio, né? Mas a gente só está estudando dois nomes de tração para a gente poder falar da divisão desse sistema. Essa tração 4 e 5, ela está sustentando o quê? Ela só está sustentando a tração 3. Olha que louco! A tração 4 mais a tração 5, elas sustentam só metade do peso, que é a própria tração 3. Porque a tração 2 está sendo fixa lá no teto e é o teto que está sustentando esse sistema. Você percebeu que de lá, já na primeira polia móvel, metade do peso foi transferida para o teto. A outra metade do peso ficou em função da polia preta ali. E essa polia dividiu essa força novamente em duas partes. Aonde a tração 5 ou a tração 4 vai levar essa força lá para o teto também, o teto que vai sustentar esse sistema. Porém, como essas duas trações é igual a metade do peso, t4 ou t5, cada uma delas, tem metade da metade. Ou seja, peso sobre 4. Certo? E, cara, continua esse esquema. Vamos lá para a nossa penúltima polia. A gente vai ter a tração 6 e a tração 7. Só que essa tração 7 agora, ela já chega lá no final, né? E a tração 6 e a tração 7, ela distribui em quem? Só a tração 5. Então, isso é muito louco, cara. Porque a tração 6 e a tração 7, elas vão trabalhar da seguinte forma. Tração 6 mais tração 7 é igual a peso sobre 4, que é só a tração 5 que eles estão sustentando. Ou seja, a tração 6 ou a tração 7, cada uma delas, tem um oitavo do peso. Cara, é muito louco isso daqui, cara. A gente vai começando a perceber como se distribui as forças nesse tipo de sistema de polias móveis. Percebe que para cada polia móvel que a gente passou, se a gente enumerar aqui polia 1, polia 2 e polia 3, para cada polia móvel que a gente passou, a gente vai ter o peso dividido pela metade. Certo? No caso aqui da última polia, que seria a polia 4, ela é fixa. E quando ela é fixa, ela só inverte a força. Ou seja, a tração final, que é a força final que a pessoa teria que fazer, é um oitavo do peso. Essa é a relação que você vai ter da polia 4, certo? Que polia fixa só inverte o sentido da força. Beleza? Cara, que louco isso daqui, né? Então, a gente consegue relacionar a distribuição desse sistema. Porém, esse tipo de sistema, a gente tem que pensar o seguinte. A gente já pode falar de energia relacionada a ele. Certo? A gente tem uma energia de movimento aí, em relação de potencial gravitacional. E como que funciona esse sistema de energia? Ou seja, para movimentar esse sistema, qual que é o trabalho que eu vou ter que realizar? E aí, quando a gente fala de trabalho, trabalho é força vezes deslocamento nesse tipo de sistema. Certo? Já que a força do deslocamento tem a mesma direção. Cara, e isso é muito interessante. Por quê? Porque no sistema mecânico, ok? Clássico. A energia não se cria, a energia não se perde. A energia nesse sistema, a gente vai pensar e despreza todas as ações de resistência, das polias, do fio e tal. Então, a gente vai pensar que a energia se conserva. Se a energia se conserva, o trabalho realizado sobre a polia, ou os fios, lá na polia 1, tem que ser igual ao trabalho realizado na polia 2, tem que ser igual ao trabalho realizado na polia 3, tem que ser igual ao trabalho realizado na polia 4. Mas, para aí, se esses trabalhos precisam ser iguais, o que vai acontecer em relação ao deslocamento? Lembra? Trabalho é força vezes deslocamento. Certo? Isso aqui é um produto vetorial, inclusive. Como que a gente trabalha isso daqui, gente? Trabalho, trabalha, né? Como que a gente executa esse tipo de sistema? É simples. Cara, como os trabalhos precisam ser iguais, ou seja, o trabalho da polia. Vamos pensar na polia 4, tem que ser igual ao trabalho lá na última polia, ou na primeira polia, que é a polia 1. Ou seja, é o trabalho do sistema que carrega o próprio bloco. Certo? Vamos pensar o que é o trabalho realizado sobre a tração 1, ou o trabalho do peso. Ok? O que a gente tem aqui? Que a força que eu faço na polia 4, certo? Vezes o deslocamento que vai acontecer na polia 4, tem que ser igual à força que eu faço lá na tração 1, vezes o deslocamento que vai ter lá. Certo? Só que essa força que eu faço lá no final da polia 4, lá no final, é a tração, o peso, sobre 8, vezes o deslocamento. Vou chamar de x esse deslocamento. E nesse caso aqui, a força é o próprio peso do bloco, que eu vou chamar de dr, que é o deslocamento real que você vai ter aqui no bloco, que você quer subir ou descer. Olha que interessante. Corta o p e p vai ficar aqui dx sobre 8, é igual a dr. Ou seja, o dx, que é o deslocamento do fio que você tem que fazer, tem que ser 8 vezes maior ao deslocamento real do bloco que você quer. Que legal isso, né? Ou seja, a relação força e deslocamento são inversamente proporcionais. Então eu vou ter que puxar muito rápido esses fiozinhos para conseguir provocar o mesmo deslocamento que a gente provocaria num sistema qualquer. Certo? Ou seja, se eu puxar isso direto, eu precisaria de, para deslocar 1 metro, puxar 1 metro. Agora, se eu for pensar nesse tipo de sistema para deslocar 1 metro do bloco, eu vou ter que puxar 8 metros de fio, se eu montar um sistema de polias como esse, para poder equilibrar esse sistema nessa proporcionalidade. Beleza? Gente, então esse é um modelo aí de aplicação de polias fixas e móveis que pode cair na sua prova, no seu vestibular, no seu concurso militar e no seu Enem. Beleza? Se você curtiu esse vídeo, dá um like, compartilha com seus amigos. E em breve a gente volta com uma nova aula aqui para vocês. Beleza? Na descrição do vídeo você vai encontrar exercícios para fazer relacionado a essa associação de polias fixas e móveis. Vamos treinar? Um grande abraço, galera. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau!